Bola viajou a grande área, o toque de cabeça, tá lá! GOOOOOOOL! É da Desportiva Ferroviária, Espírito Santo! Um gol de cabeça numa jogada que começou na cobrança de escanteio. Subiu, tocou na bola, jogou sem chance pro Jefferson. Pra você curtir de novo, olha só, subiu no meio da zaga do Botafogo. Tocou de cabeça e jogou lá dentro, abre o placar na Desportiva. Um pra Desportiva, zero pro Botafogo.